Olá, seja muito bem-vindo ao TronoCast, a mais um episódio, nós estamos aqui na conferência Ressurgência CTPI 2024, eu, Drogo, estou tendo aí esse privilégio, alegria imensa de poder estar entrevistando algumas pessoas aqui no último dia da conferência, pessoas incríveis, inspiradoras, com experiências com Deus, experiências com Jesus, incríveis, pessoas que Deus tem usado muito para fazer diferença na missão e também para trazer as suas experiências, o seu conhecimento, para nos enriquecer e também nos motivar a sermos aí missionários na cultura do exílio, missionários numa sociedade secular tão desafiadora e neste momento, neste episódio, estou aqui com o Felipe Santos, Felipe Santos, falei certo? Felipe Santos, está certo. Felipe Santos, cara, que alegria te receber aqui, muito, muito obrigado por estar aqui na mesa do TronoCast. Obrigado a vocês, é um privilégio. Legal. Felipe Santos acabou de pregar aqui, acabou de trazer uma palestra muito, muito bacana, o pessoal gostou demais e Felipe, não é a primeira vez, né, você já esteve aqui em outras conferências, eu já tive o privilégio de te ver, sou pastor, sou plantador e você tem sido realmente voz de Deus, tem sido um instrumento, né, tenho certeza que na tua missão, no propósito que Deus colocou na tua vida, mas também de nos inspirar e nos desafiar aqui, então, a nossa gratidão. Mas a gente quer saber, Felipe, da onde veio o Felipe Santos, onde você cresceu, como foi a sua adolescência, como foi a sua experiência de conversão, a sua experiência onde você entregou a sua vida pra Jesus e como foi a sua experiência de chamado pra se tornar um pastor, né, se tornar um líder, conta um pouquinho pra gente. Claro, então, eu cresci em São Paulo e meu pai trabalhava pra Ford, minha mãe era uma voluntária na igreja e sempre, meu pai e minha mãe sempre estavam, assim, envolvidos na igreja, frequentávamos a Igreja Batista do Morumbi, com a Ari Veloso, que é legenda aqui no Brasil, né, e ele foi um dos que discipulou meu pai, então, eu com sete anos de idade já entreguei minha vida a Cristo, assim, de maneira que era mais, assim, a fé da minha família e eu comecei a jornada com Cristo, mas não entendia muito bem o que que era isso, né, então, com 14 anos de idade, meu pai chegou pra nossa família e falou assim, ó, a gente vai mudar pros Estados Unidos e eu não tava querendo ir, eu queria ficar por aqui, tava, assim, fiquei chateado até com ele e ter um irmão, uma irmã também, mas todos fomos pros Estados Unidos e foi difícil aquele tempo, a gente foi pra Michigan, que é um estado nos Estados Unidos que é muito frio, né, então eu saí do, assim, país tropical, fui lá pra neve e foi horrível. Imagina, nossa, imagina. E lá, assim, entrei numa escuridão espiritual, eu não conhecia ninguém da fé e foi, assim, muito difícil e eu entrei nas drogas pesadamente e todo tipo de... Com quantos anos, mais ou menos, assim? 15 anos, mais ou menos. Meu Deus. É, e foi difícil, eu abandonei minha fé, então eu fiquei nessa, até que com 16 anos de idade eu comecei a até vender drogas na escola e eu... um dia lá a polícia chegou na escola e com cachorro e tudo mais e fechou a escola e me tiraram e ouviram falar que você tava vendendo drogas e começaram a procurar, assim, no meu locker, se eu tinha alguma coisa e tem muito nisso, né, mas o que aconteceu foi que aquilo me acordou. Eu tive que estar fora da escola por duas semanas, quase que a gente foi expulso do país até meu pai também. Meu Deus. E naquelas semanas eu falei assim pro meu pai e minha mãe, olha, eu preciso de alguém da fé, eu preciso de algum começo novo, né, e aí eles acharam uma igreja pertinho de casa que tinha um pastor lá que tinha morado no Brasil e eu tava me sentindo assim o peixe fora da água em Michigan e ele falou assim, ó, tem esse pastor aí, já morou no Brasil, vamos lá. Aí eu tava com medo, não sei se eu queria ir ou não, mas acabei indo com meu irmão e lá, meu, essa igreja foi demais, cara, era uma igreja presbiteriana, assim, o culto dos adultos era horrível, mas os adolescentes, assim, é demais, eu me sentia amado e tudo mais, me convidaram a ir num retiro, assim, nas montanhas de Michigan, fui lá e eu tive um encontro com o Espírito Santo que mudou minha vida pra sempre, cara, eu, assim, me prostei diante de Deus, eu chorei, 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 era um punk, assim, né, eu tinha aqueles cabelos pra cima, eu não entendia nada de Deus, na verdade, mas naquele dia eu me rendi inteiramente a Deus e senti a presença do Espírito Santo pela primeira vez na minha vida e me entreguei. Então, aí você me perguntou do chamado, né, foi logo depois, porque eu fiquei assim, tinha mais um ano só em Michigan antes de voltar pro Brasil e frequentando essa igreja, tinha um grupo, um grupo de jovens, falou assim, ó, a gente tá indo fazer uma viagem missionária pro Brasil, pra Belo Horizonte e precisavam de um tradutor, um intérprete. Aí eu falei, tá bom, vou lá, eu não sabia de nada, né, mas naquela experiência, cara, eu fui com um grupo de 20 adolescentes americanos pra Belo Horizonte, o único brasileiro da equipe, e fazer um retiro lá pra uma igreja em Belo Horizonte, então os americanos estavam, assim, contando a história deles, o testemunho deles e eu tava traduzindo, mas naquela experiência que eu senti, assim, da mensagem de um passava por mim, através de mim pra outra pessoa, eu comecei a sentir aquele, aquele tipo de, sabe, o poder de Deus passar pelo meu corpo, eu lembro daquele momento, no fim do dia, depois o dia inteiro de traduzir pra 20 adolescentes, eu ia deitar na cama e fiquei pensando assim, meu, eu senti o Espírito Santo me usar, sabe, passar por minha boca ali, minhas palavras, um canal de Deus, aí eu sabia, né, eu tenho que fazer isso aqui pro resto da minha vida, eu me dediquei naquele ano a servir a Deus. Que legal, Felipe, nossa, que incrível, que incrível, e aí tu entregou, tu começou a se empenhar nisso, estudou, fez faculdade, o ministério começou nos Estados Unidos? Começou, a gente voltou pro Brasil, mas aí eu me formei aqui e voltei pros Estados Unidos para estudar na Carolina do Sul, eu estudei teologia lá e acabei, conheci a minha esposa lá na faculdade, casei com ela e ficamos lá, tô morando lá desde 1999, então faz tempo. Pra lá, pros americanos, eu sou, assim, um estrangeiro, mas pros brasileiros, agora eu também sou meio gringo pra eles, né, então eu tô meio que entre as culturas e eu moro agora num lugar que, na verdade, são poucos americanos, são, a gente tá em São Francisco, pertinho de São Francisco, que é um lugar global, né, que na nossa igreja tem pessoas do mundo inteirinho, então são poucos, são assim, da Índia, China, Brasil, Peru, Inglaterra, tem, todo mundo tá ali, né, então é um pouco diferente. Nossa, e como chama a igreja? Eco Church. Eco Church, ah, legal. E como tem sido desenvolver uma igreja pra alcançar corações internacionais? Eu acho que a gente tá conversando aqui, né, fazer a missão na cultura do exílio, eu acho que ali você tá vivendo realmente essa experiência, né, de várias pessoas, de várias nações morando no império, né? Como tem sido fazer uma igreja pra pessoas tão diferentes, de culturas tão diferentes? É, é engraçado, né, porque eu morei na Carolina do Sul, que eles chamam de Bible Belt, onde tem muita igreja lá no sul dos Estados Unidos, mas no lado da Califórnia onde eu tô, que é no Vale do Silício, na Baía de São Francisco, 96% das pessoas não frequentam igreja, então é um lugar que, assim, tem poucas igrejas e o mundo inteiro está lá, né, então quando a gente chegou lá, eu lembro que a gente fez um tipo de um potluck, assim, um churrasco pro pessoal do nosso bairro, e começaram a chegar, mas era, assim, de todo o país do mundo, e até chegou uma mulher, falou assim, era da China, e eu me apresentei, falei eu sou o Filipe, ela falou, o que você faz? Eu sou pastora. Ela falou, o que é pastor? O que é isso? Você não sabe o que é pastor? Eu não falei isso, né, mas eu fiquei pensando, onde que eu tô? É um lugar que não entende, assim, de igreja, de cristianismo, nada. Então, a gente começa do zero, às vezes até negativo, né, com as pessoas, e não tem como usar, assim, a linguagem até do crente, então a igreja foi meio que assim, a gente, tudo que a gente faz é pra pessoa que não conhece a Deus, que não tem muita ideia da cultura do cristianismo. Então, a gente começou a servir a cidade, a gente mostrou amor em maneiras práticas pras pessoas, porque, assim, que a gente desenvolveu essas pontes, até, né, com o mundo que não entende de Cristo, e tem sido uma jornada muito legal. Que massa, que legal. Vou até contar uma história engraçada aqui, vou... O Felipe, a gente tem essa informação de que ele é um pastor nos Estados Unidos, né, mas que fala português, então a gente tinha essa noção, assim, ah, ele deve ter tido uma experiência no Brasil e tal, e aí ele chegou hoje aqui na conferência e eu encontrei ele ali na entrada, e eu não sabia, eu não sabia como eu falava com ele, se eu falava em inglês, eu falava em português, foi muito engraçado, porque aí ele chegou, eu cumprimentei ele e disse, hi! E ele respondeu, e aí, beleza? Tudo bem? Foi muito engraçado. Então, pros brasileiros, você é um gringo. Eu sou, e na verdade, eu não tô acostumado a pregar em português também, né, então nos Estados Unidos é sempre inglês, a igreja é multicultural, tem pessoas do mundo inteiro, mas todo mundo fala inglês lá, então a minha, até quando eu aprendi na Bíblia e tudo mais, meu treino teológico, tudo no inglês, é mais difícil pra mim falar, assim, nessas conferências em português, mas eu adoro, é um privilégio. Você aprendeu a pensar em inglês, né? É, e eu falo português em casa também, meus filhos, eu adotei dois filhos do Brasil, então a gente fala bastante português em casa também, meus pais, só que é diferente pra mim, mas é um sonho meu também, né, quando você mora no exterior, o Brasil nunca sai do coração, eu sempre penso, eu oro pelo Brasil, eu penso, sabe, então quando me convidaram pra participar até, pra mim é um grande privilégio estar aqui e ver até o povo brasileiro plantando igrejas, amando os outros, então é muito especial pra mim. Que legal. E Felipe, então, a gente quer fazer aí a pergunta dessa conferência e, meu Deus, você tá realmente inserido na realidade dessa pergunta. Como tem sido pra você, olhando pra toda a sua história, olhando pra tudo que Deus tem feito através de você nesse desafio incrível ali na região, como tem sido pra você realizar a missão na cultura do exílio? Olha, eu acho que... eu ainda tô aprendendo, sabe, eu acho que tem... o que eu tô vendo mais de importância esses dias é a importância da humildade, de não ser a pessoa que chega com resposta, mas com perguntas. E até na nossa cultura a gente tá aprendendo disso, né, que as pessoas estão meio cansadas até da igreja, de cristãos, chegando assim na cidade, em lugares e falando assim, nós temos as respostas pra você, sem curiosidade, sem querer conhecê-la, sem ouvir a história delas. Então pra mim tem sido uma jornada assim, de, na verdade, não querer saber todas as respostas certinhas, né, mas aprender com o meu vizinho muçulmano, qual que é a sua história, por que que você faz a oração desse jeito e... ou até nessa cultura onde a gente mora com pessoas do mundo inteiro, né, ou a gente convida o vizinho pra almoçar em casa e eles não comem carne, por exemplo, que são da Índia. Então tem tanta coisa que às vezes a gente chega como cristãos com uma postura assim de orgulho ou que a gente sabe de tudo. E eu acho que Deus tem me ensinado mais é isso, é de ser mais curioso, de aprender, de ver, enxergar as pessoas como seres humanos, não só crente ou não crente, mas pessoas que Deus ama e que ele me colocou na vida delas pra ajudar elas a verem que Deus as ama, né, e o amor de Cristo, de maneiras práticas, eu acho que tem sido a parte mais poderosa da nossa história, até na EcoChurch, né. Não tem... eu não sou um pregador ótimo, eu não sou, assim, um líder de líderes, eu... até a nossa igreja, você vai no nosso staff lá. É assim, tem pessoas que trabalhavam na Google e Apple e tudo mais que, de certa maneira, têm boa educação e sabe o que fazem, mas, na verdade, ninguém é, assim, é uma estrela. Mas Deus tá fazendo algo extraordinário com a gente, sabe, tem sido muito milagrosa a jornada nossa, mas é através das fraquezas. Eu acho que tem sido o que eu mais tenho aprendido é isso, né, de não ter as respostas, mas confiar em Deus. A vulnerabilidade que desenvolve um relacionamento autêntico, é isso? Exatamente. Eu não sei o que eu tô fazendo, quase nunca, sabe, eu acho que tem gente que faz muito melhor e... mas eu... Deus me lembra muito disso, que em minha fraqueza ele é forte. Eu acho que essa postura de não... não querer... tem muito pastor hoje em dia que quer ser a estrela, que quer, tá, assim, acha que a influência só aumenta quando você tem essa popularidade que você tem no Instagram mil, sei lá quantas pessoas. Mas eu não sei se é isso. Eu acho que eu vejo a graça de Deus se manifestar mais e mais na vida daqueles que estão se, sabe, humildemente servindo os outros e chegando a uma cidade, a uma igreja, a um bairro, com a vontade de... de conhecer os outros, de amar os outros, de servir os outros, não só falar do que a gente é crer pros outros. Então, eu não sei, é isso que eu tô aprendendo, não sei se faz sentido, mas pra mim é importante. Muito sentido, muito sentido, Felipe. Uau, muito, muito legal. Cara, muito profundo. Muito, muito obrigado pela sua contribuição, por essa conversa. Ficaria um tempão aqui conversando contigo, mas muito, muito obrigado. Você precisa descansar. É, eu tô acordado muito tempo já. É, veio direto. E isso também nos traz um sentimento de valorização, de gratidão. Obrigado por priorizar o evento dessa maneira, por estar aqui com a gente, depois de ter dado uma ótima palestra. Felipe, então, como que a galera te encontra pra saber um pouco mais, te seguir no Instagram, conhecer um pouco a tua igreja? Fala, passa pra gente como que tá o teu Instagram, o Instagram da igreja, o pessoal que tá assistindo vai acompanhar, vai seguir, vai orar por você. Seria ótimo. É, o Instagram é Felipe Santos mesmo. Felipe, com I. F-I-L-I-P-E Santos. E a igreja é EcoChurch, então é E-C-H-O.Church. E é só isso. Então tá lá, tem várias palestras, tem muita informação lá também. E o Instagram da igreja é EcoChurchOnline. EcoChurchOnline. Isso. Eco, vocês entenderam, né? E-C-H-O. Isso. EcoChurchOnline. Legal. Felipe, muito, muito obrigado. Obrigado também. Pela tua participação, obrigado pela tua contribuição na conferência, obrigado por essa vida inspiradora. Sou muito grato a Deus pela tua vida. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, teus filhos, tua igreja, teu ministério. E que você tenha um bom descanso agora. Muito obrigado, viu? Prazer é meu. Muito obrigado. E você que tá nos assistindo, se esse conteúdo foi relevante pra você, compartilhe com outras pessoas, divulgue, curta esse vídeo aqui, siga o Pastor Felipe, siga a EcoChurchOnline. E a nossa gratidão por você estar aqui com a gente no TronoCast. Valeu. Y a nossa gratidão por você estar aqui com a gente no TronoCast. E aí E aí E aí E aí Obrigado.